Assim está o céu nos altos da Serra de São Francisco, dia 22 de outubro de 2021, às 10 horas e 30 minutos da manhã. Vamos ver agora os versículos do dia na biblionline.com.br. Barra NVI, Nova Versão Internacional. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Canal DRIDRI Brasil. Adriano de Riquié e Adriana de Piedade. Com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade.